Música 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 Seja como antes Nossas mãos Um tempo voando Em tensão Em tensão Em tensão Em tensão Em tensão Em tensão Vitória! Olhamos Umas vezes tem noção E a vida Quase o tal de nós Olhando A luz Somos humanos Sufimos Estão desca Olá! Ei! Colabora Vem com a minha mente Vem com a minha mente Não me importam Em tensão Ale Não me importam Em tensão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL